O doutor Sacha falou que eu tenho um problema de saúde mental. Então olha só, você não tem... Em que momento eu falei isso, cara? Você falou, você falou ali, se você tá falando que uma pessoa tá... Você falou que eu tenho um problema mental, só que você que tem algum problema... Em que momento eu falei isso, Cuidado? Como é que eu falei isso? Sacha, eu já falei isso pra você uma vez. Eu falei que você não está batendo menos ideias. Eu já falei pra você isso uma vez. E que você está tendo alucinações. Então, você falou que eu tô com algum problema mental, sim. Você não assume o que você faz, você é covarde. Pera aí. Você é covarde. Eu sou covarde. Vocês estão vendo vocês em mim, eu sou covarde. Eu sou eu, eu sou o rato, eu sou o rato, eu sou o rato, eu sou o covarde. Um dia que você vira homem, você conversa comigo, seu rato. Um dia eu faço isso. Seu rato. Um dia eu viro homem, querendo me inventar... Então, então, você tá dizendo que eu sou o que eu tenho problema mental. Você diz que eu tenho alucinação. Você acha que você tem e você se trate. Então você vai provar. Você vai contratar um psiquiatra e vai provar. Você não tá falando em rede nacional que eu tenho problema mental. Então você vai provar, então. Eu falei que você tá tendo alucinação. Você vai provar que eu tenho alucinação. Grita mais, Cedê, grita mais. Eu vou falar baixo pra você. Eu vou falar se eu sou o rato. Eu não quero te beijar, não. Eu não quero te beijar, não. Eu não quero te beijar, não. Eu vou falar se eu sou o rato. Então, porque tá me andando de mim? Porque eu vou ficar com ela de mim. Eu vou ficar com ela de mim, por quê? Porque eu tenho problema mental, não tem, Ságio? Então, vamos discutir isso. Ai, meu caralho. Vamos discutir isso, Ságio. Pô, mano, tá muito chato, cara. Eu sou chato, você reclama em tudo. Me deixa em paz, mano. Não, eu te deixo em paz, não. O sino tá lá embaixo, irmão. Vai lá e toca. Tá pisando em mim. Cuidado. É? Tá pisando em mim. Reclama lá. Fala que eu te agredi. Fala que eu te agredi. Não tô gostando dele, não. Tá pisando em mim. É, tô pisando em você. Reclama lá. Fala que eu te agredi, Ságio. Não tô te agredindo? Parabéns, Ságio. Não tô te agredindo, Ságio? Me assombra. Você acha o quê? Que eu tenho que ficar quietinho pra sua falsidade? Você me assombra. Você acha que eu vou ficar quietinho pra sua hipocrisia? Pro seu discursinho cheio de toxina? Pro seu discurso cheio de agressividade? Tipo isso, late mais alto. Só que daí você não fala palavrão, né? Você tá me chamando de cachorro. E aí tá tudo bem, porque você não usou palavrão. Então você é um homem acima do bem e do mal, porque assim pode. Eu devo ser. Assim pode, né? Eu devo ser. Assim pode. Nem, eu acho que a gente não esperava essa reação do Sidney. O Sidney ficou muito transtornado aí com essa questão de ser questionado sobre a saúde mental dele. E tem um porquê. Se você não viu, se você não sabe, o Sidney Sampaio passou por um surto psicótico no ano passado. Mistura de medicamentos, antidepressivos e tudo mais. E acabou caindo do terceiro ou do quarto andar de um hotel. Tem imagens dele circulando na internet. Foi veiculado isso. Foi aberto ao público esse caso. Então eu acho que tocar nisso foi uma coisa pesada mesmo pro Sidney. E gente, se vocês acharam que parou por aí, não parou. O Sidney, ele foi pra cima do Sacha. E assim, eu fiquei até um pouco preocupada do... De onde essa treta ia parar. Porque ficou entre os dois. Mas poderia ter crescido e virado aí uma briga generalizada. Vamos dar uma olhada aí no Sidney perseguindo o Sacha dentro da fazenda. Meu Deus do céu. Vamos ver. Você faz as coisas, o teu teatrinho, o teu teatrinho engana a tua patéria. Enggana a tua patéria, tá? Você não é médico, não tá nisso. Se eu tiver um problema mental, quem tem que dizer isso é um médico. Você, no mínimo, devia ter respeito porque tem esse tipo de problema. Respeito, empatia, tá? Se você não tem respeito, não tem... Ah, você tem muita. Eu tenho muita. Falando de um problema mental, debochando. Respeito, empatia, por um cara que fica me chamando de bosta e fica inventando uma porrada de mentira. Não, Sacha, você não tem respeito e empatia porque tem problema mental, porque você debochou de uma pessoa que tem problema mental. Não, eu debochei de você que fica tendo alucinação e querendo inventar uma coisa que não existe. Então, você tá dizendo que eu tenho problema mental, você dizem que eu tenho alucinação. Não, se você acha que você tem, você se trate. Então, você vai provar. Se você acha que você se trate. Você vai contratar um psiquiatra e vai provar. Você não tá falando em rede nacional que eu tenho problema mental? Não, meu filho. Então, você vai provar por então. Eu falei que você tá tendo alucinação. Meu Deus. Bom, nessa treta entre Sacha e Sidney, você está do lado de quem? Olha lá a nossa enquete, tá? Tá quanto? 47% para o Sacha e 53% para o Sidney. Tá pau a pau. Porque assim, gente, a discussão, quando ela começa a ficar calorada, automaticamente a pessoa já vai perdendo um pouco da razão, né? Então, eu consigo entender até certo ponto esse destempero do Sidney porque é um problema dele, de fato, né? Ele passou por esse problema, ele estava tomando sim antidepressivos, foi encontrada a cartelinha, os documentos dele, enfim, no quarto. Quando ele caiu aí da sacada de um hotel, acho que foi de madrugada, inclusive. Gente, eu não sei como que esse homem não morreu, o Sidney Sampaio, tá? Tô falando do Sidney. Porque foi muito sério o que aconteceu com ele, foi triste, eu consideraria, porque imagina o que pra ele não ativa de gatilhos a pessoa dizer, chamar, falar na cara dele que ele tem problemas mentais, né? Então, não dizendo que um xingamento é melhor do que o outro, mas eu acredito que isso deve ferir sim, deve doer muito sim pra quem tá enfrentando um problema e não é como uma pessoa comum enfrenta, que às vezes só a família fica sabendo. Ali eles estão sendo expostos pro Brasil inteiro. E além do Sidney ter esse problema, o Gilção também ficou muito chateado com as falas aí do Sasha durante a dinâmica, porque o Gilção também tem dois irmãos e eu não sei se um ou se os dois têm problemas também. E é o Gilção que cuida, eles vêm de uma família muito humilde, que passam realmente muito trabalho, enfim, e acabou, eu acho que uma coisa foi puxando a outra, sabe? Um foi tomando a dor do outro. Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários de vocês, tá pau a pau, gente. 49 Sasha, 50-50. Essa live, vocês vão me enlouquecer, né? Sasha, olha, Tony Arruda disse Sasha com uma sombra atrás dele e eu pulava na piscina. É até desconfortável, né, de assistir essa cena. Mas só eu expliquei pra vocês o contexto, do que aconteceu, das falas, enfim, pontuei. Na minha visão, eu, Mônica, eu jamais falaria algo assim pra alguém, porque eu acho que é muito pesado e a gente fere outras pessoas além daquela que a gente quer atingir. No caso, falar sobre retardo mental, falar sobre problemas mentais é algo muito sério. Espero que nunca ninguém passe por isso, viu? Dagi Shiako disse, Sidney realmente teve um surto. É que ele está usando isso para queimar o Sasha. Verinha Vlog, rato pode? Chamar o Yuri de mocinha pode? Tô dizendo que pode ou que não pode. Problema dele, moça, disse o Márcio Silva. Eliana Maria falou, tá observado, acho que seria obcecado, né? Obcecado pelo Sasha. Sidney é maluco. Ó, tem aqui um superchat da Ana Paula Líbano, que disse, o Zé Love chamou o Yuri de bipolar. Bipolaridade saiu do grupo de doenças psíquicas? Não, não saiu e tá errado, gente. Eu não defendo isso. Não defendo. Eu não acho que o Zé Love esteja certo. Eu quero que vocês entendam isso, que independente de ser Zé Love, de ser Sasha ou Sidney, chamar, tratar problemas psicológicos graves como forma de xingamento, eu não acho que seja algo que seja bom, que seja algo bacana dentro de um reality. Você pode xingar a pessoa, chamar a pessoa de preguiçosa, chamar, enfim, fala o que realmente essa pessoa está fazendo. Ela está sendo falsa, ela está sendo traíra, ela está sendo manipuladora. Então fala sobre isso, né? Fala sobre o que a pessoa está sendo. Eu acho que quando parte para esse tipo de argumento é porque já está sem argumento, porque já não tem mais o que falar e aí pode ser que seja para chamar a atenção mesmo.